O governador de São Paulo, João Dória, vai à China em busca de investimentos. Quem acompanha é o repórter Marcello Matos. Olá, Jovem Pan volta a falar da China. Nós estamos aqui em Pequim, 11 horas à frente do horário de Brasília. Aqui, temperatura muito alta, sempre acima dos 30 graus e também sempre chove aqui na capital da China. E o governador de São Paulo, João Dória, e cinco secretários estaduais apresentaram aqui 21 projetos em busca de capital chinês. A aposta está no programa de desestatização. Os chineses são especialistas em programas de infraestrutura, investimentos em saneamento, investimentos em ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos e também em hidrovias, como é o caso da hidrovia Tietê-Paraná. Mas também tem grandes interesses em investimentos na área do agronegócio, o agribusiness, que representa uma parte sensível para o estado de São Paulo, que 22% da produção agrícola brasileira está centrada em São Paulo. E o secretário de transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, garante que o governo está em busca do capital justamente chinês para linhas 8 e 9 da CPTM, a retomada da linha 6 laranja do metrô, também o trem intermunicipal, primeiro Campinas a São Paulo e demais projetos em concessões e parcerias público-privadas. Temos inúmeros projetos que estão em andamento, contratos ativos e outros investimentos que são fruto também do interesse. Aqui estivemos no Banco da China, estaremos com outros investidores em potencial, empresas que desejam fornecer partes, peças, materiais rodantes. O secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson, lembra que o Bank of China é hoje a quinta maior instituição financeira do mundo. Abrindo oportunidades, procurando novos negócios para o Brasil, especialmente, claro, para São Paulo, para criar oportunidades, gerar empregos, enfim, atrair o capital chinês também. Somente na área de transportes, os projetos podem atingir 52 bilhões de reais, em linhas novas como Guarulhos, ao centro de São Paulo, e também o ABC São Bernardo do Campo, em direção à capital paulista.